Sou mais esperto que um urso qualquer. Quando o Parque de Alistão precisa de ajuda... O Parque precisa de visitantes e muitos. Eles são os ursos perfeitos pro serviço. Sou a atração principal, com música, truques, mágica e pulo por cima do catatau no final. Pula não. Quero tentar. Tenta não. Este ano, decole... Jerônimo! Numa comédia 3D. O tamanho de uma floresta. Essa gente precisa de ação. Acho que a gente não treinou ação e emoção. Nem doeu. Zé Colmeia, o filme em 3D.